Oi gente, hoje eu tô aqui pra vestir roupas de 10 anos do meu irmão Já avisei que vai dar merda isso Oi gente Por que gente? Eu não tenho mais minhas roupas de 10 anos E esse vídeo tá muito em alta e que eu achei muito legal resolver trazer pro canal Mas eu não tenho as minhas roupas de 10 anos porque tem muito tempo gente, tem 11 anos isso E aqui em casa a gente vai dando roupa pros outros e tal Enfim, o vestir é do meu irmão, vamos ver se dá né gente? Eu não faço ideia se vai dar Porque... Porque né gente, eu sou grã, não sei o que vai dar Mas gente, me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui em algum lugar É que lá dá pra gente conversar, eu posto muito, muitos stories por lá Gente, ele quer... A minha mãe Eu coloque a fantasia dele do Homem-Aranha Será que isso aqui vai dar em mim gente? Vai Gente Olha como que a fantasia ficou Aqui na frente gente, ficou muito ridícula Atrás também Só que eu não vou virar né gente? É Mas deu gente, só não dá pra fechar né? E virar, mexer E tipo assim, eu tô meio curvada, não dá pra ficar reta Então agora eu vou mexar com a próxima roupa Você tem que pegar uma blusa, tirando essa blusa, tem que pegar uma blusa e um short Um blusa e um short? É A próxima que ele escolheu então Esse aqui, esse short Com essa camisa Vamos ver se dá né gente? A blusa eu acho que dá É Só que a bermuda gente, é de elástico aqui ó Acho que não passa nem minha perna Mas vamos ver Gente Olha como é que ficou Gente não sobe de jeito nenhum Gato bem na perna A blusa deu Só que o chupaco gente Não dá? Não dá Mas gente Esse trem sobe de jeito nenhum Eu sabia que isso aqui não serve O que você achou Matheus? Uma bosta Gente Então sobrou essa bermudinha aqui de pijama dele Essa que eu tenho certeza que dá Porque olha como que estica E essa camisa Azul Que perna As blusas eu acho que dá gente Só vai ficar apertado no braço Gente Olha como é que ficou Gente essa daqui no caso é roupa de dormir Dá pra dormir Só que a blusa fica apertada no peito Mas no caso se você dormir Eu ia estar com a blusa por baixo né gente Porque eu tô com a minha blusa por baixo Mas assim O short ficou super confortável O short igual de pijama mesmo que eu tenho Então deu certinho Ó Agora Então eu vou colocar O outro look né gente Blusa de frio Vamos ver se vai dar Então calor É Ah Matheus eu vou usar essa blusa Ah não Blusa Não ficou ruim não ó Acho que até fecha Ai meu pai Espero que não fecha não Então Os looks de 10 anos foram esses Tô morrendo de calor gente Então deixa muito like aí É Então é isso gente Deixa aí no comentário Se você ainda tem suas roupas de 10 anos Se ainda serve Faz o teste em casa Porque é muito legal Eu não tenho minhas roupas de 10 anos Mas eu coloquei do meu irmão E Olha só Aqui deu hein Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau